Fala galera mais estilosa desse Brasil Pra quem não me conhece ainda Eu sou o Juan Alves, aqui do canal e do blog também Homens Que Se Cuidam Sim, eu sou seu amigo das dicas de beleza e moda masculina E hoje eu vou dar umas super dicas Qual o procedimento que fez ficar com a pele assim? Lisa, saudável, bacana Bom, vou ocultar todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre o microagulhamento Sim, o microagulhamento é a técnica que ajuda a gente que sofre com cicatriz de acne Cicatriz de acne é aquela depressão Aquele buraquinho que fica na pele ao invés de ficar liso, né? Flete assim Ela fica recuada com o buraquinho mesmo na pele Ou dependendo do caso, até um buracão, né? O microagulhamento, ele causa microperfurações na pele Sim, a agulha vai lá penetrar tua pele em profundidades diferentes E quem sofre com a cicatriz, apesar de ter um problema aqui na superficialidade O que está em jogo aqui é um problema lá dentro da pele Sim, um problema que faz essa retração e puxa a pele pra baixo Por isso que o microagulhamento é tão interessante Porque ele chega, a agulha consegue penetrar nesse problema E aí a pele se recupera de uma forma muito mais saudável É uma forma mais linear, mais homogênea Por isso a pele volta mais regenerada e mais lisa que antes Esse processo todo de recuperação da pele estimula a produção de colágeno Por isso que o microagulhamento é conhecido por ser uma forma de estimular a produção de colágeno E consequentemente melhorar a textura da sua pele E aí, inicialmente o microagulhamento era feito com o derma roller Sim, aquele rolo que o médico ia passando assim na sua pele Ia causando as microperfurações Só que essa tecnologia já vem sendo substituída aos poucos Pelo microagulhamento robotizado Eu vou te explicar melhor sobre ele Segura aí que eu já chego nessa parte Voltando pro derma roller Ele consegue fazer a microperfuração E isso gera, claro, durante o tratamento que eu já fiz Uma dor muito forte Especialmente no caso de quem tem cicatriz de acne Porque o médico precisa usar aquela agulha mais profunda E aí, consequentemente, gera mais desconforto Vale a pena? Vale super a pena Mas que é desconfortável é sim e muito Aí você pensa, ué Se o microagulhamento com o derma roller É só passar aquele colinho ali na pele Ou fazer em casa, tá de boa, tudo tranquilo, tudo sofre, tudo favorável Não, nada favorável, nada tranquilo, nada Não faz isso E eu vou te explicar por que, né Não comente esse erro Ó, pode ferrar tua pele de vez Aí, primeiro de tudo O profissional tem que ter a técnica Pra estar usando na hora de fazer o microagulhamento Não é pegar somente e ralar a pele assim Ok, tudo de boa É um procedimento que, apesar de ser feito em consultório Ele é agressivo Ele pode chegar até 2,5mm na face Especialmente nessa área que é mais gordura aqui Cada parte do corpo pode ter um milímetro específico Pela questão óssea, pela estrutura óssea E também por nervos e outras questões que podem estar Aí, dentro do adalto e o rosto Ou a parte que está aplicando a agulha Então, quem tem estria, por exemplo As mulheres só tem muito desse problema Dependendo da área do corpo Usa até 3mm Quem já fez microagulhamento Sabe que a dor seria insuportável Considerando a falta de anestésico E você mesmo tendo que aplicar em si Na pressão correta Sim, porque tem a técnica correta pra aplicar Tem a pressão e o movimento correto Então, considerando já esses aspectos Já daria ruim Outra coisa O produto, ele é descartável Não importa se é robotizado Não importa se é com termo roller Sempre as agulhas são descartáveis Nunca podem ser reutilizadas E eu te explico por quê Por dois motivos principais Primeiro, a biossegurança Sim, a sua saúde Aquela agulha vai penetrar a tua pele Em contato com o sangue Isso tudo aí pode gerar vários problemas Num caso de reaplicação daquela agulha Outra coisa importante É que a agulha Ela é um objeto, digamos assim Que faz o corte físico Ela faz o corte através da perfuração E considerando isso Se você reutiliza o produto Ela vai causar o dano Aquele corte já de outra forma Diferente da primeira vez Quando era nova É tipo lâmina de barbear Quando você usa a primeira vez É uma coisa Quando você usa a segunda É outra Se você usa uma lâmina De barbear velha Tenho certeza que você não vai conseguir Barbear tão bacana Quanto o primeiro E como é um processo invasivo Lembra? Ela vai perfurar a tua pele Esse dano que ela vai ocasionar É sério Tem que ser realmente Deve ser feito Com uma agulha Nunca utilizada antes E você chegou na metade desse vídeo E não clicou no gostei ainda O que é isso? Clica agora Nesse momento no gostei Me ajuda daí Porque eu te ajudo daqui Com as dicas Agora vamos falar Sobre o microagulhamento robotizado Sim Esse que é o mais atual O mais moderno Que pouca gente conhece ainda E como eu estou no tratamento atual Com ele Posso te garantir Várias questões Que você não deve saber ainda Então vamos a elas Primeiro O robotizado É um aparelho Então ele causa Deixa eu pegar até um exemplo Aqui Pera aí Vou usar essa escova Como exemplo É na hora de fazer o uso O médico Ele encosta na pele Vamos supor que isso aqui é um aparelho Tá? Finge aí que isso aqui é um aparelho Ele encosta na pele E essa parte aqui Ele vai soltar As agulhas E aí faz até esse barulhinho mesmo Porque ele tem Uma tecnologia combinada Ele entra nesse ângulo aqui na pele Ele entra encostando assim O milímetro que o médico colocar Para a máquina Ou o robô Perfurar É o que de fato Vai perfurar Entrar na tua pele Isso é muito importante Porque quando o rolo Ele é usado Isso não acontece Da mesma forma Pensa comigo O rolo Ele passa na pele assim Algumas agulhas vão perfurar mais E outras menos E isso não acontece Com o robotizado Que a entrada é uniforme E garantida Outra questão importante Que o robotizado É associado com a tecnologia Da radiofrequência Sim A radiofrequência É a emissão de energia Lá na ponta da agulha Mais uma vez Reforça Eu reforço O quão bom é Para a cicatriz de acne Porque lembra Que o problema é Dessa estrutura Que fica Um emaranhado Não fica homogêneo Fica esquisito Quando você tem A depressão A cicatriz de acne Quando a agulha Chega lá dentro Ele ainda emite Essa energia Ou seja A Vamos por assim Entre aspas A agressão programada Que é gerada Pelo microagulhamento É potencializada Pela radiofrequência Por isso que Essa tecnologia É tão bacana Por experiência própria Eu acho que O robotizado Dói menos Sim Eu não sei explicar Qual a questão Exatamente Mas pensa comigo Quando o rolo passa Qual a agulha Entrando mais ou menos Sendo bem efetiva Ou menos efetiva Acaba gerando desconforto O robotizado Aquela agulha Ela entra de uma vez Programada E aí eu acho Que a doa É mais pontual Sabe Não é o tempo todo Como acontece com o rolo Outra coisa importante Que o rolo Propicia para o profissional Uma técnica diferente Se liga que essa informação É realmente bem da área Que faz O profissional Ele passa primeiramente Uma agulha mais baixa E aí começa a abrir As camadas da pele Aí logo em seguida Ele faz uma passagem Com uma profundidade Um pouco maior Até chegar no nível Hardcore Aquele nível assim Porreta Que é onde realmente Precisa chegar Para potencializar o estímulo No microagulhamento E isso não é possível Se você fizer Com o dermar roller Porque nenhum profissional Vai usar um 0.5 Depois meter para outro 1.5 Seria muito caro Se você tivesse que usar Três rolos diferentes Para um paciente só Isso não é usual E também por experiência própria Posso te garantir Que o tempo de recuperação É menor Sim Porque o robotizado Ele causa menos desconforto E causa menos Agressividade Na camada externa Ele chega realmente A agredir mais A parte interna Então isso é bacana Porque quem reclamava muito Porque o outro microagulhamento Com o dermar roller Demorava cerca de 4 5 6 dias Para a pele ficar mais Ao natural Essa parte externa Estou falando Enquanto que o robotizado Sinto que com 3 a 4 dias A pele já estava bacana Para dar um rolê Por aí Falando em resultado É importante você saber Que quem sofre de cicatriz de acne Tem um dos piores problemas de pele Sim Infelizmente Tenho que te falar isso É um dos piores problemas de pele Que existem Porque não existe nenhuma técnica Nenhum procedimento Que seja Pá Pum Tipo Usou Curou Resolveu A melhora da cicatriz de acne Ela é muito processual Então o meu conselho principal É Tenha paciência O tempo Nesse caso Desse tratamento Te ajuda demais A você ver essa evolução Processual Gradativa Na pele Eu comecei a tratar A cicatriz Há 3 anos Atrás E naquela época Quando fiz o meu primeiro tratamento Que durou cerca de 1 ano Sim Cerca de 1 ano Respeitando sempre os intervalos Entre as sessões Demorou esse período quase todo Eu tive uma melhora tão grande da pele De 50% a 60% Daquelas cicatrizes todas Que ficavam bem espalhadas aqui Que foi muito bacana ver O quanto melhorou O quanto foi bacana o resultado Outro conselho pra você Não busque uma pele perfeita Uma pele perfeita É aquela pele que você sente Que é bonita como ela é E hoje eu me vejo Com muito mais segurança Por mais que eu veja Minhas micro cicatrizes aqui São muito pontuais É uma pele naturalmente saudável E isso é muito bacana Porque eu não preciso ter aquela pele De um boneco inflável Uma pele de Photoshop Pra estar bonito Não A autoestima não é isso Bem Se for alguma dúvida ainda Sobre esse procedimento Eu sei que o vídeo ficou bastante longo Mas aqui no momento Eu quis explicar O máximo que eu poderia Por aqui pra ti Mas se for alguma dúvida Naturalmente Deixa um comentário Que eu vou ter o maior prazer De responder E a gente pode bater um papo Sobre o assunto por aqui Nos comentários também Seja você homem Seja mulher Não importa Cicatriz de acne É um problema que pânico De qualquer pessoa Eu sempre estou aqui À disposição Pra te ajudar Não esquece De se inscrever no canal Se você é novo por aqui Tá E de recomenda esse vídeo Pra quem sofre Cicatriz de acne Tenho certeza Que isso vai ajudar Muito Essa pessoa E é isso Eu te vejo No próximo vídeo Tá Tchau 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 Tchau